Pesados amigos e amigas, hoje o nosso destaque é referente ao coronavírus. Primeiro eu gostaria de dizer que do ponto de vista individual, a doença no geral não é tão grave quanto a população está percebendo. Toda a mobilização do sistema de saúde não está relacionada à saúde individual, tendo em vista que, em média, 85% dos casos são assintomáticos ou desenvolvem a forma branda da doença, que é muito semelhante às gripes e resfriados comuns que nos acometem todos os anos. Mas, do ponto de vista de saúde pública, temos um problema. Portanto, medidas drásticas de enfrentamento poderão ser tomadas. Há exemplos de quarentena, cancelamento de eventos e planos de contingências instalados, que são medidas necessárias e adequadas em alguns cenários. Essas medidas visam diminuir a velocidade de propagação da doença, com a finalidade de permitir que o sistema de saúde consiga absorver toda essa demanda. A nossa preocupação maior é com o grupo restrito, que são os idosos. E pessoas que possuam outras doenças, como problemas respiratórios e ou imunológicos. Portanto, a nossa recomendação é que os idosos evitem aglomerações e adotem procedimentos de etiqueta respiratória, que estão amplamente divulgados em toda a mídia. Cabe salientar que, até o momento, não temos nenhum caso confirmado da doença em nossa área de abrangência. Mas também é importante destacar que casos positivos poderão ser confirmados, e isso já é esperado. Não é motivo, portanto, para a população se alarmar. É motivo, sim, para que nós nos atentamos para medidas de prevenção que estão amplamente divulgadas em toda a mídia. A Secretaria Estadual de Saúde está atenta e, junto com os sistemas municipais de saúde e rede hospitalar, já está tomando todas as medidas necessárias e cabines. A nossa recomendação é que a população somente procure as unidades de saúde, se for extremamente necessário. Nos casos de suspeita de coronavírus, quando possível, que façam contato telefônico previamente com a unidade de saúde. Os serviços de saúde dos municípios já estão capacitados em relação aos protocolos de atendimento, e a qualquer momento nós iremos atualizar o cenário. Muito obrigado a todos.